Temos Grandão e temos Pequenininho. Fala pessoal, Felipe, canal Gojuta Brasil e hoje é dia de deixar o Ronaldo molhadinho porque olha o que eu tenho em mãos, o Ranging Hunter da Taurus. Cara, é um 357 Magnum, tá com flagzinho aqui, vazio, limpo. Estamos num clube de tiro, a bala tá com medo inclusive. Estamos num clube de tiro, lugar seguro, controlado, apropriado para a gravação e nós temos aqui em mãos um revólver 357 e, cara, que curta tesão esse negócio aqui. Vou fechar aqui para poder mostrar. Característas principais que eu vi dessa arma. Nós temos um protetor de mira, a mirazinha dele aqui, não muito diferente dos 38 que eu já peguei da Taurus. Eu particularmente gosto dessa mira, apesar que eu acho que falta um detalhezinho vermelho aqui. Nada que um esmaltezinho da mulher não resolva. Ele tem esse compensador de recuo, sai aquela chama de dragão assim quando você atira, legal para a caceta. Tem esse trilho em cima dela aqui para você pendurar. Mano, o que que pendura alguma coisa aqui em cima, né? Mas enfim. Pode pendurar porra que você quiser aqui, um red dot. Enfim, pendura o que você quiser aqui. Eu, né? Tá sendo vendido muito para caça. Ele tem duplo trancamento, uma coisa que eu achei bacana com questão de segurança, mas eu achei meio chato para manusear, né? Você aqui, que seria o normal para poder abrir ele, você não consegue. Você tem que abrir os dois. Então, você precisa colocar as duas mãos para você fazer aqui e aqui para aí. E é duro essa porra. Aqui. Para ele poder abrir. Tá? É difícil a abertura dele com essas duas travas de segurança. Honestamente, eu achei desnecessário isso daqui. Mas é uma coisa de segurança a mais. Segurança é sempre bom, né? Especialmente porque ninguém vai portar uma porra dessa, né? Só pai na casa dos paixos. É, só pai na casa dos paixos. Esse aqui é bom, pai na casa dos paixos. Não, ele é cromado, é mais legal. E é 44. E é 44. É, cheio de bola. Uma outra coisa que eu achei desse revolver. A empunhadura dele é muito bacana, muito gostosa, mas ele é pesado. Esse peso acaba sendo compensado, acaba sendo utilizado, na verdade, na hora do recuo, né? Como ele é muito pesado na frente, ele acaba sendo desequilibrado para frente, a hora que você consegue empunhar ele aqui, apontar, e quando você vai dar o disparo, o peso na frente, o compensador de recuo, ajuda a evitar a grande pancada que vai ter para trás dele, né? Temos munição 357 à disposição e vamos disparar com esta belezinha. Olha aí. Reijing Boom da Taurus, Reijing Hunter da Taurus. Vamos ver como é que ele dispara aqui. Vamos atirar com esse aqui, com a nova. Ele vai falhar. Aqui. Isso. Vamos lá. Lembrando do dedinho. Protejam os dedinhos. Pista quente. Excelente! Vamos lá. 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 Oh. Vamos lá. Vamos lá. Eu achei que o recuo dele ia ser bem pior. Não é. Tá? O peso dele, o compensador, realmente controla muito bem o recuo da TV. Fantástico. Brinquedão. E voltando aqui Um tesão de arma, cara Um puta tiro gostoso Uma coisa que eu achei desse revólver Com relação ao disparo Ele é extremamente Pesado Tudo bem que é uma arma nova Mas o gatilho aqui Na ação dupla Ele é duro, pesado de trazer E não é muito difícil gatilhar Ainda que ele seja Para trazer Ele é bem pesado Na dupla aqui Ele já fica bem mais confortável O reset do gatilho dele É um negócio assim Muito fininho Triscou, ele dispara E aí assim Do meu jeito de atirar Puxa e dispara, do meu ponto de vista É muito melhor para disparar Essa tala plástica aqui Confortável Empunha bem na mão Pega bem na mão Lembrar que Revólver não se empunha assim A não ser que você queira ficar assim nos dedos A gente tem que empunhar Segurar aqui Tirar o dedo do caminho Para evitar problemas E Nós descobrimos A gente acaba descobrindo Amigo A gente vai falando dessas coisas Para descobrir dos amigos Que já queimaram o dedo com essa porra Enfim Cara Uma arma realmente fantástica Brinquedão Distante Que está sendo usado para caça Como backup de caça Enfim Show de bola o brinquedão Beleza? Um abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma